Expor as angústias da depressão não é fácil em etapa nenhuma da vida. Mas um grupo de meninas decidiu expressar seus sentimentos e usar o meio mais comum a elas, o game. Assim, surgiu o Noiser Pad, um jogo que sim, é lúdico, mas que tem como intuito fomentar a interação entre jovens angustiados. Os estudantes do ENAVE, escola voltada para a economia digital e criativa no Rio de Janeiro, Andressa, Karen, Beatriz, Raíssa e Ana Júlia, com idades entre 16 e 18 anos, não se calaram. Não tiveram medo de falar sobre a depressão. Elas inovaram e escreveram um capítulo decisivo para as suas vidas profissionais. Essas meninas tiveram o desafio de criar um game, batizado de Noiser Pad, dentro da sala de aula e fora da sala de aula, e estão levando um pedaço da vida delas para esse jogo. E a ideia é saber como elas vão tratar isso daqui para frente. Karen, por que falar de suicídio? Então, acredito que uma das nossas maiores dificuldades foi escolher um tema. Nós passamos por diversos temas e aí aconteceu uma coisa especialmente comigo, que uma amiga minha tentou se suicidar. E com essa coisa de Sede, os 13 Porquês, Baleia Azul, nós pensamos assim, pô, esse é um assunto que está recorrente no meio adolescente. Então, por que não falarmos sobre esse assunto? Você jogou o Baleia Azul? Não, graças a Deus. Depressão, suicídio, são temas absolutamente complexos, inclusive para adultos. Imaginem para uma garotada, vocês estão aqui na escola. Como é que vocês trataram o conteúdo? Como é que vocês acharam a melhor maneira de falar sobre isso no game? Então, durante a nossa produção, a nossa ideação, a gente fez uma série de pesquisas aqui dentro da nossa escola, entrevistando pessoas que já sofriam de depressão também, para a gente saber como é que ela lidava com aquilo no dia a dia. Aí, durante uma série de entrevistas, a gente contextualizou um roteiro para botar dentro do jogo e passar a ideia do que realmente é depressão. Qual foi a pergunta que vocês fizeram e que vocês acharam assim, essa pergunta é a pergunta que vai definir o nosso game, é a pergunta que tem que estar no nosso game? Uma das perguntas principais durante a nossa pesquisa foi se alguns dos adolescentes já tinham sofrido ou não de depressão. Tanto que a gente teve 97% dos resultados, era de que sim, eles já tinham sofrido de depressão. Do ponto de vista de vocês, fizeram o conteúdo, tiveram a ideia. Como é que foi a prática? Como é que vocês acharam que tinham que desenvolver? Porque depressão, suicídio é um tema sombrio. Vocês usaram cores sombrias. Como é que vocês fizeram o design do game? Sim. A gente trabalhou com tons de cinza, mas antes a gente tinha até pensado na teoria das cores azul, que trata esse momento de tristeza, até. Picasso tem o momento azul dele. Mas, vivendo isso, a gente achou que azul não passaria essa sensação mais sombria ainda. Então, a gente usou esses tons de cinza, a boneca é preta, todos os personagens são pretos, negros, na cor. O cenário a gente fez de acordo com a narrativa, todos os tons de cinza também, o Karen pode falar melhor dele. E a boneca foi um dia, eu estava sem luz em casa, aí veio na cabeça, eu desenhei ela, elas gostaram e a gente usou ela. Quem aqui vai continuar nesse segmento? Quem aqui quer fazer game para ganhar a vida? Eu pretendo fazer game design. Também pretendo fazer game design. Isso também é animação. E o que vocês esperam da profissão? O que vocês esperam daqui para frente com esse game? O que vocês querem que aconteça com o Noiserpad? Vocês querem que ele extrapole aqui a fronteira da escola? O que vocês estão... Qual é o plano de negócios de vocês para o game? Então, nós pretendemos continuar com esse projeto, mas partir para uma outra competição, que é SB Games. E a gente vai tentar seguir com esse projeto até lá. E pretendemos melhorar algumas coisas do roteiro e do cenário. E pretendemos entregar ele em até agosto. Vocês saíram em quinto lugar na competição do Tecnovation. Vocês gostariam certamente de ir aos Estados Unidos. Não foi dessa vez. E o game de vocês fala de depressão, fala de coisas ruins. De uma certa maneira, depressão, suicídio. Isso criou algum problema para vocês? Ou isso deu força para vocês acharem que vocês têm que ano que vem, a luta, vocês têm que tentar? Quando a gente levou o jogo, a gente teve uma recepção muito boa, um feedback bom, muitas pessoas se emocionaram. E a partir daí a gente viu que, sim, vamos continuar com ele mesmo. A gente não ter conseguido passar para a próxima fase. Mas a gente vai continuar com ele, porque a gente ficou em quinto e todo mundo gostou. Então, vamos continuar. Falar de depressão é uma coisa pesada. Falar de suicídio é uma coisa pesada. E eu queria terminar aqui de uma maneira... O que serviu para cada uma de vocês? Eu queria ver se cada uma de vocês... Falar disso. Quer dizer, para vocês internamente, como é que foi importante tratar desse tema? Então, o nosso objetivo principal com o jogo era sensibilizar as pessoas. E eu acredito que, após fazer essas pesquisas e desenvolver esse jogo, eu estou mais sensibilizada com esse assunto. Você não quer falar? Eu concordo com a Karen que, depois de a gente ter feito o jogo, eu me tornei uma pessoa mais sensível ao que realmente é a depressão. E é isso que a gente quer passar para o público também. E como a gente estuda em uma escola que nosso alvo é fazer jogo, todo mundo estuda jogos, a gente acredita que jogos podem mudar o mundo. Sim, é tornar mais sensível. Eu me tornei mais sensível, mas eu ainda não consigo lidar. Eu só abri meus olhos, mas eu vejo agora que tem mais gente com esses problemas e eu ainda não consigo lidar tanto, não consigo dar um apoio. Ana, vai querer falar? Programação é coisa de menina? É. É coisa para todo mundo, né? Todo mundo pode estudar programação. Eu acho que deveriam existir mais iniciativas parecidas com a Technovation, que apoiam as meninas a programarem. Porque, querendo ou não, o mercado que prevalece é os homens, não as meninas. Qual é o papel da tecnologia para incentivar os jovens a estudar, a discutir temas tão sensíveis como, no caso, síndrome do pânico, ansiedade, suicídio e depressão? O papel da tecnologia é fundamental, né? A gente vive uma vida totalmente conectada e é muito curioso que a gente fica mais ansioso por causa do feedback que a tecnologia te dá o tempo inteiro, quando você está conectado. E aí a gente tem que pegar isso e transformar em uma coisa positiva, né? Usar a tecnologia para o bem. Esse é o mote dos dois cursos, tanto de programação quanto de multimídia. Multimídia na questão de você fazer a arte no computador. e a programação onde você estruturar os aplicativos. Então, é fundamental que a gente pegue esses temas, né? Que a gente trabalha com tecnologia e, tangencialmente, a gente pode ensinar qualquer coisa através disso. E, principalmente, a gente, que não importa o que o aluno faça, que ele use a tecnologia para o bem, para melhorar a vida das pessoas, né? tornar a vida das pessoas mais saudáveis, não menos saudáveis. O curioso é que essa competição é voltada para meninas e tem pouca mulher fazendo tecnologia hoje no Brasil. Como é que vocês conseguem trabalhar aqui no ENAVE com essa questão das meninas, das meninas se interessarem pela tecnologia? Então, ENAVE é uma escola de inclusão. Então, mais do que nunca, ter as mulheres nesse papel principal se faz necessário aqui na escola. e tratar de um tema tão peculiar quanto a tecnologia e uma escola que faz games, que produz engajamento, que tem inclusão social, eu acho que é fundamental, né? A gente casou os pares, são projetos que a gente trabalha aqui tangenciais, lógico, mas é incrível para a gente ter as meninas na frente comandando esses projetos. Para a gente é uma honra e a gente não faz mais nada do que replicar isso para as outras escolas. A gente almeja mesmo que isso seja de fato uma regra, não uma exceção, como a gente vê hoje no mercado.